Mandei para o Bruno. Boa noite. Boa noite a todos, os nossos amigos aqui, os amigos de nosso lar. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida Ana, que é filha do nosso professor Hermínio Corrêa de Miranda. Mas antes de nós cumprimentarmos a Ana de uma forma mais adequada, vamos dizer assim, o nosso boa noite, né, Ana? Mas vamos fazer a nossa prece inicial, como nós sempre fazemos, e aí depois nós começamos o nosso toma-lá-da-cá e o nosso bate-papo, que temos muito o que falar a respeito. Tá bom. Tá combinado. Certo. Querida e amado Deus, nessa noite nós te agradecemos mais uma vez pela companhia dos bons espíritos, pela espiritualidade amigas, dos amigos de nosso lar e todos aqueles que nos acompanham com muita paz, com muita luz, com muita força. Nós pedimos a proteção para que possamos receber a força dos bons espíritos e também ajudar a ajudar a todos aqueles que se aproximam de nós. Que através dessa conversa amiga, possamos também encontrarmos forças para nós também desenvolvermos o nosso caminho, plantarmos as nossas sementes e sermos e sermos também assim, quem sabe um dia, como o nosso querido amigo e professor Hermínio, foi, é e será um ponto de luz. Assim, nós agradecemos, damos por iniciar mais este bate-papo nessa noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Bom, Ana, é uma alegria, a gente está aí conversando mais uma vez e a respeito desse tema que nos traz muita satisfação para nós espíritas e para todos aqueles que amam o estudo e a pesquisa. Porque nós sabemos que nosso querido Hermínio Corrêa de Mirano não foi apenas espírita, aliás, desde sempre não, não, vamos dizer assim, reencarnou como espírita. Boa noite, Dersi. E a todos que estejam conosco. Mas antes, independentemente disto, também temos o pai e o pesquisador. Não é mesmo? E esses são, acredito eu, aquele, vamos dizer assim, aquele gostinho a mais no coração para se conversar, não é mesmo? Boa noite, Ana, e eu passo a palavra a ti para nós irmos no nosso Tomaladacá. Quero deixar você introduzir a questão do pai e do pesquisador, por favor. Está ótimo. Boa noite a todos os seus seguidores. É muito prazer, é muito prazeroso para mim, muita honra participar do seu programa e vocês vão me desculpar qualquer bobagem que eu fale, porque eu fico nervosa com as lives, ainda fico. Mas muito prazer, Débora, e eu gosto muito do seu programa, das pessoas que você convida também para virem aqui falar e estou à sua disposição para qualquer coisa. Papai, papai é papai. Então, Ana, quem foi Hermínio Corrêa de Miranda? Ah, Hermínio Corrêa de Miranda deu muito trabalho. Hermínio Corrêa de Miranda nasceu 5 de janeiro de 1920 em Volta Redonda, no estado do Rio, onde tem a Companhia Siderúrgica Nacional, e era o primeiro filho da vovó e do vovô, que foi o primeiro de dez. O vovó teve dez filhos, o segundo faleceu jovem ainda, então a vovó teve oito homens e duas moças, mas o papai foi o primeiro. E a vovó tinha um hábito de, à medida que os filhos iam nascendo, iam crescendo, ela praticamente tinha um filho por ano, ou de dois em dois anos, mas quando o papai tinha cinco anos, ela já começou a ensinar ele a ler, a ler, as letrinhas e tudo, e ele pegava com muita facilidade, ia lendo e tal, ia formando as palavras, e ela dava a aula para ele de manhã, e quando era a tardinha, imagina, com cinco anos de idade, a tardinha, ela tomava lição, ela via se ele tinha aprendido a ler o textozinho que ela tinha dado do livrinho, e ela mostrava as primeiras contas para ele, à medida que o tempo ia passando, ela ia mostrando como fazer as contas, um mais um e tal, e tal, e escrever, ele fazia, ela tinha uma caligrafia perfeita, ela estudou em colégio de freiras, muito católica, e ela ensinava ele a fazer as letrinhas e juntar as palavrinhas e tudo, um dia ele chegou, já adiantado alguma coisa, assim, nos seus seis meses de aula, por exemplo, ele um dia chegou para ela e disse, mãe, mãe, você podia deixar de tomar minha aula hoje? Aí ela falou assim, ué, mas por quê? Eu te dei a aula de manhã, eu tenho que tomar a aula de noite para ver se você aprendeu. Eu disse, não, porque eu já li o resto do livro. eu li o livro, já sabia fazer tudo, já contava as histórias para ela e a matemática, na mesma hora, ele já tinha feito os cálculos que ela tinha dado, fez na hora e assim foi. Mas aí chegou um ponto que eles chegaram a um ponto que ia nascendo um filho, outro, 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 quando chegou a um determinado ponto que ele teve que entrar já para o grupo escolar, já era, não era mais aqueles primeiros anos de escola, ele tinha que ir para uma, não era antes do ginásio, tinha o curso primário, ele fez o curso primário, mas depois chegou um ponto que vovó e vovô não puderam mais pagar. eles não eram pobres, mas é o que ele diz, nós tínhamos o essencial, não o supérfluo, mas dez filhos, e aí já não dava mais para financiar os estudos dele. Mas o padrinho dele, vendo o potencial dele, falou assim, Helena, ela é minha avó, a minha chamada Helena, ela disse, Helena, deixa o menino que eu cuido dele. Pegou o papai e levou para Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Baipindi, que é muito próximo de Caxambu, que foi a grande paixão da vida dele, a cidade de Caxambu, e ele ficou estudando lá e ajudando esse tio, esse padrinho dele, que tinha uma venda, uma de secos e molhados. E lá ele terminou de fazer o curso primário todo e voltou para Barra Mansa já quase mocinho, ele ia de vez em quando visitar a vovó, voltou para Barra Mansa para fazer o ginásio, no curso de ginásio, e fez o curso de ginásio todo em primeiro lugar. Muito bem, terminou o ginásio, ele logo se empregou num banco, num banco em Barra Mansa, a vovó, o vovô era, o pai dele era gerente da estação de ferro central do Brasil, e eles, a família toda morava numa casa muito grande, cedida pela estação de ferro. Só que o vovô morreu muito cedo, morreu quando tinha 57 anos, e o papai, então, se empregou num banco, ganhava muito pouquinho, mas sempre estudando, sempre estudando, fazendo o ginásio dele, pagando o ginásio com o que ele ganhava no banco. E uma coisa que eu achei intrigante, ele com 17 anos, que é um mocinho ainda, no início, digamos assim, da juventude, ele juntou dinheiro no banco e saiu e comprou duas coisas que ele queria muito. As duas coisas eram uma bíblia e uma máquina de escrever. Então, eu pergunto, por que uma bíblia e uma máquina de escrever? Ele já estava com uma coisinha na cabeça, não é? Um rapaz de 17 anos vai comprar uma bíblia e uma máquina de escrever? Eles tinham um jornalzinho no curso, no ginásio lá, e ele já era o editor do jornalzinho, ele já escrevia para o jornalzinho, já era o editor. E assim ele foi. Só que a vovó tinha esperanças muito grandes de que ele se tornasse um padre, que ele fosse um padre. E ela conseguiu, isso voltando uns anos antes, ela até pediu ao padre da igreja que começasse a ensinar ele a ser coroinha, ele foi coroinha da igreja e tal, mas quando chegou na hora de ela pedir para ele entrar num convento para ser o padre, ele disse, não, isso eu não quero, eu não quero fazer isso, eu não quero te aborrecer nem nada, mas isso aí eu não quero fazer. Aí, foi aí que eu acho que ele foi morar em Barra Mansa e fez o curso lá, mas ele era um aluno assim, muito aplicado, ele fez todo o curso em primeiro lugar também e aí entrou no banco, começou a trabalhar e começou a escrever, ele escrevia textos para o jornalzinho do banco e tudo, e da escola dele. Bom, aí foi, ele foi, continuou estudando e quando chegou 1942, ele ainda morava em Barra Mansa e ele dormia e comia numa pensão, ele pagava com o dinheiro dele, essa pensãozinha, que a vovó morava já em outro outra cidade, porque o rovô tinha que acompanhar as estações de trem, então, eles moravam numa outra cidade e ele ficou em Barra Mansa e daí ele conheceu uma professora que também era uma, ele gostava muito dela, ela era muito inteligente e eles conversavam muito na pensãozinha, ela também ficava lá às vezes um fim de semana e ele ficou muito amigo dela, bom, lá pelas tantas um belo dia em 1942, no início de 1942, ela chega à Barra Mansa com uma irmã, uma irmã mais nova do que ela, ela era a mais velha da família, ela chega com uma irmã uma das caçulas, era antepenúltima, não, é, a antepenúltima, bom, ele ficou encantado com ela e era uma mãe, né, uma mãe era lindíssima de olhos verdes, cabelos louros e tal, amor à primeira vista, como se diz, como foi, bateu e valeu, né, mas eles se apaixonaram muito rapidamente, ele com, ele já estava com 22 anos, em 1942 e ela um ano a menos, então, eles se conheceram em final de janeiro para fevereiro, ele já tinha feito 22 anos, e aí, eles ficaram noivos, e aí abriu a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, e ele saiu do banco, eles, eles, eles já começaram, ela era professora também, a mamãe, e elas vinham de Volta Redonda para receber o dinheiro delas em Barra Mansa, então, foi aí que ele conheceu a mamãe, e começaram a namorar só nos dias que ela ia buscar o dinheiro, era o namoro, na hora do almoço e pronto, e aí, eles marcaram, ficaram noivos, e quando foi, em agosto, eles, 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 eles iam casar, ele já avisou na Companhia Siderúrgica, quando ele se inscreveu lá, que ele ia casar em agosto, e aí, ele já teve direito a ter uma casinha que era de madeira, não era um barraco, mas era uma casinha de madeira, e com tábuas, uma casa, tinha tábuas, muito rudimentar, a Companhia Siderúrgica estava acabando de inaugurar, e ele entrou no baixo escalão da Siderúrgica, mas aí, é o que eu costumo dizer, eu só não estive com eles três meses da vida deles, porque eles casaram em agosto, dia 11, passou setembro, outubro e novembro, a mamãe ficou grávida, aí eu nasci em agosto do ano seguinte, no dia 22, então, eles casaram dia 11 de agosto de 42, e eu nasci 22 de agosto de 43, eu vou fazer 80 anos agora, né? Então, foi, foi assim, uma, eles ficaram muito felizes e tudo, mas aí, quando eu nasci, a Companhia deu uma casa melhor pra ele, tem o retratinho dele me segurando no colo com três meses, carequinha e tudo, e daí, eles viveram nessa segunda casa, depois ele teve uma terceira casa, porque aí a mamãe, quatro anos, cinco anos depois, a mamãe ficou grávida de novo, e nasceu a minha irmã, aí já era a melhor casa de volta redonda que tinha, né, para os funcionários do grau dele, instrução e tudo mais, ele sentiu uma vontade, uma necessidade de fazer um curso mais especializado em contabilidade, porque ele, ele queria estudar medicina, mas não pôde estudar, porque era muito caro, então ele optou pela contabilidade, finanças e auditorias, essa coisa toda, ele fez um curso de especialização em Barra Mansa, e ele saiu formado em ciências contábeis, que equivalia a um curso universitário, mas fez as provas, passou todo, fez o curso todo de três anos em primeiro lugar, e quando chegou no final, foi a prova final, o professor marcou o dia para entregar as provas, e eles, os alunos foram todos para lá, para receber as provas, e na hora que ele recebeu a prova dele, ele falou, ele falou, professor, posso falar com o senhor? Pode. Aí foi lá, falou com o professor, ele disse, olha, eu queria que o senhor me mostrasse aqui, onde que está o meu erro? Aí ele falou assim, não, Hermínio, você fez a prova, sua prova está perfeita, você gabaritou a prova, ele falou assim, ué, por que que eu tirei nove, então? Ele disse assim, porque quando eu dou aula para alunos, eu não dou dez, eu só dou dez quando eu dou aula para professores. Ele falou assim, mas não, me desculpa, mas não faz sentido, ele era muito quieto, muito calado, muito educado, muito silencioso, mas ele sempre defendeu as coisas que ele achava que não estavam corretas. Aí ele perguntou se podia falar com o diretor, o professor falou, claro que pode. Aí foi, ele foi, falou com o diretor, voltou com o diretor, o diretor falou com o professor, o professor disse, o diretor falou assim, olha, me desculpa, eu não sabia disso, mas o senhor não está dando aula aqui para o professor, o senhor está dando para alunos. Se os alunos não erraram na prova, eles têm que ter a nota dez. Aí ele tirou a nota dez, ele passou em primeiro lugar, o anel de formatura do contador é um rubi vermelho, então ele ganhou o anel, eu tenho a foto dele todo de beca, todo formado, pronto, aí ele já era um profissional contador. Aí ele começou a subir na Companhia Siderúrgica e chegou no fim da vida, quando ele se aposentou em 1980, ele já era vice-presidente de controle, ele tinha sete empresas da Companhia Siderúrgica sob a orientação dele. Ele fez uma brilhante carreira, foi contador geral, foi diretor de zoreiro, depois foi vice-presidente de controle. E a fase que nós podemos colocar, e nós estamos sintetizando, porque são muitas coisas que teríamos a conversar e podemos passar a noite aqui. Passar a noite. E não resumimos, mas a gente tenta sintetizar e mostrar às pessoas que por essa primeira fase, vamos dizer assim, da vida do professor Hermínio, que tu nos relatou, o quanto foi árdua a caminhada até ali. Foi. Foi simples, foi de uma dedicação, o tempo inteiro constante, uma busca, e a gente pode ver por esse início com a mãe dele, com a tua vovó, vamos dizer assim, o empenho que já vinha e a inspiração e a intuição que já se recebia. Então, até aqui o nosso querido Marcos Amaral, participa do canal também, Ana, já divulgando o pessoal aqui, o Marcos Amaral, realiza ao vivo, nas quintas-feiras, às 18 horas de Brasília, e de Porto Velho, às 17, Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho, todos convidados. Ele coloca aqui, Ana. Que beleza. Boa noite, Ana Maria e Débora, que delícia de história. Tive o prazer de conhecer seu pai. Participei com ele em eventos em Florianópolis e São Paulo. Estudei todos os seus livros, grande pessoa, gratidão. Oh, muito obrigada. Eu agradeço. Como é o nome dele? Marcos Amaral. Marcos, muito obrigada, Marcos. Eu fico muito feliz de saber que você conheceu o papai e lê os livros dele. Isso é o principal, porque a vida dele foi escrever os livros. Ele chegou... Depois dessa fase que ele já era contador, já era muito... A mamãe dava os empurrãozinhos nele de vez em quando e ela disse assim para ele, Emílio, tinha um escritório da Companhia Siderúrgica em Nova Iorque e o senhor que estava lá tinha um contrato de dois anos da companhia para ficar em Nova Iorque, controlando a contabilidade de lá, o escritório de contabilidade. Aí, venceu os dois anos dele, ele voltou para o Brasil. E a mamãe, deu um empurrãozinho no papai e falou assim, Hermínio, candidate-se ao cargo em Nova Iorque. Aí, ele se candidatou e varado, ele foi escolhido, fomos para Nova Iorque. Ficamos cinco anos lá, ele fez cursos de extensão, ele foi na IBM, ele conheceu os primeiros computadores que estavam sendo feitos, isso em 1950. Nós ficamos lá até 54, outubro de 54, ficamos quase cinco anos em Nova Iorque. Meu irmão nasceu lá, voltamos para o Brasil, aí a carreira dele deslanchou. Mas, mas, um dia, ele tinha o hábito de almoçar lá, quando ele estava na Siderúrgica em Nova Iorque, ele almoçava num restaurante em Manhattan, e logo que ele saía do almoço, ele entrava numa livraria. Entrou na livraria e ele tinha, eu acho que ele tinha paixão por sebo, alguma coisa assim, porque ele só ia nas bancas de sebo. e talvez um dinheiro também, três filhos, meu irmão nasceu lá, e aí ele encontrou um livro chamado You Live After Death, ou seja, você vive após a morte. E tinha uma chamada assim na capa do livro, embaixo, uma chamada assim, reencarnação, fato ou ficção? Isso em inglês, fact or fiction. Aí ele comprou o livro, comprou o livro, levou para casa, deve ter lido no fim de semana, e trouxe o livro para o Brasil quando ele voltou, quando nós voltamos em outubro de 54, ele trouxe o livro, e chegou, quando ele chegou aqui, nós chegamos em 54, outubro, em 55, e começo de 56, ele começou a ficar perturbado com as coisas do espírito dele. ele começou a ter dúvidas com relação às coisas de Deus, e ele fazia perguntas para ele mesmo e não tinha respostas. Ele chegou para um amigo, muito querido, espírita, colega dele da Siderúrgica, e falou, o nome dele era Fleury. Ele falou, Fleury, escuta, eu estou perturbado, eu estou com muitas perguntas na minha cabeça, mas as respostas eu não tenho. Você podia me dar uma ajuda? Ele falou, se posso, pegou uma folha de papel, escreveu os três, os cinco livros de Kardec, Antateuco de Kardec, León Denis e Delane, e deu para ele, disse assim, compra esses livros aqui, leia, dali você vai seguir sozinho. Dito e feito. Ele comprou, leu tudo, e quando ele acabou de ler tudo, ele teve a sensação de que ele já tinha lido o livro dos Espíritos. Ele tinha uma pergunta lá, antes de ele ler a resposta, ele já sabia qual era a resposta. Ele teve essa sensação. Ele não tinha nenhuma mediunidade, absolutamente nenhuma mediunidade. ele foi só um escritor e um pesquisador. Bom, fazendo uma vírgula, né, Ana? Só não, ele foi, só não, ele foi o pesquisador e o pesquisador. Foi o pesquisador e um grande escritor. E doutrinador também, né? Mas aí, ele, quando ele acabou de ler o livro do Kardec, ele teve, os livros do Kardec, ele teve essa sensação. Mas, aí mudamos para o Rio de Janeiro, voltamos do estado do Rio de Janeiro. Uma volta. Uma volta redonda. E aí, a mamãe empurrou ele, viemos para o Rio de Janeiro. Ela disse, vamos criar nossos filhos nos estados, no Rio de Janeiro. Viemos. Chegando aqui, ele começou a estudar mais profundamente e ele logo, eu não sei se naquela época, isso, em 1956, eu não sei se ele, se o reformador era comprado em banco ou se você fazia uma assinatura, isso eu não sei dizer. Mas, fato é que ele, ele tinha o reformador toda semana. E ele começou a notar umas coisas que ele lia no reformador com as quais ele não se conformava. E aí, ele escreveu um artigo chamado Divisionismo e Espiritismo, isso em 1956. escreveu esse artigo e mandou para a FEB. E só assinou HCM, não botou o nome dele. Ele disse, como isso aqui não vai ser publicado mesmo, porque ele era um neófito, ninguém conhecia ele, ninguém sabia de nada, nem ele próprio sabia muito, mas ele já tinha certas convicções. Ele escreveu esse artigo e mandou e foi para a FEB e quem recebeu foi o doutor Vantuiu de Freitas, que era presidente da FEB naquela ocasião. O doutor Vantuiu leu, achou o artigo excelente, muito bem escrito, porque o papai escrevia um português castro. E ele achou muito bem escrito, muito bem concatenado, as ideias e tudo, só tinha um problema. O que ele relatava ali ia confrontar com metade da FEB, e ele achava que o movimento espírita estava meio que desgovernado, por isso que ele escreveu Divisionismo e Espiritismo. Mas o doutor Vantuiu achou o artigo muito interessante e resolveu publicar. No mês seguinte, quando ele foi comprar ou pegar o reformador, estava o artigo dele lá, só que ninguém sabia quem era a HCM. Aí, quando ele viu que o artigo tinha saído, ele ligou, falou com o doutor Vantuiu, o doutor Vantuiu disse, olha, e você quem é? E você é Hermínio Correia de Miranda, muito prazer e tal. Aí ele perguntou para o doutor Vantuiu o que levou o doutor Vantuiu a publicar aquele artigo que ele achou que ia causar algum problema. Desconforto. o doutor Vantuiu diz que fez uma prece, pediu uma indicação, uma orientação da espiritualidade, se ele devia ou não devia publicar. E a ideia foi já, só se for agora, publica logo. e fez um grande sucesso. Bom, ele passou a ser escritor do Reformador em 1956, ele se declarou espírita em 56, em dezembro, ele se torna espírita e começou a escrever crônicas no Reformador com pseudônimos para não ferir a mãe dele. porque se a mãe dele soubesse que ele tinha sido, que ele tinha passado para o espiritismo, ela ia ficar muito triste e ele tinha adoração por ela. E vovô já tinha morrido há muitos anos, vovô morreu quando eu tinha dois anos de idade, então foi em 1945. Então, ele não queria ferir a vovó de jeito nenhum, então ele se escondia atrás de, só assim, HCM, Correia M, João, João Marcos, Marcos, mas ele não colocava o nome dele. Até que o doutor Vantuiu ligou para ele um dia e disse para ele, olha Hermine, daqui por diante você tem uma coluna só sua no Reformador para se chamar Lendo e Comentando. Aí, ele já tinha por conta própria, ele já tinha expandido o conhecimento dele para o exterior, ele já se comunicava com a Inglaterra, com um grande escritor lá, chamado, era jornalista, escritor médium, chamado Maurice Barbanel, e nos Estados Unidos ele se comunicava com uma publicação chamada Observador Psíquico, Citec Observer, então ele escrevia para esses dois jornais, e começou a se tornar conhecido. E aí, o doutor Vantuiu deu a ele a obrigação de se enfronhar no mundo, saber das coisas que estavam acontecendo, traduzir para o português e para o Emílio no Reformador. Aí, ele ficou 22 anos no Reformador, trabalhando, escrevendo para o Reformador, e criou uma playa de amigos e de escritores e de gente que ele conhecia. Ele se correspondia com Jan Stevenson, por exemplo, ele se correspondia com Jan Stevenson, com a Helen Wanbach, mais tarde, já dentro da doutrina espírita, que ele já estava sendo considerado um dos ótimos escritores e apresentadores do espiritismo, representantes, ele já conhecia esse povo todo. E aí começaram a sair os livros dele, e foi um atrás do outro, primeiro pela FEB e depois pela editora Lachatre. São 45 livros ao todo que ele escreveu, sendo que uma tradução dificílima no inglês antigo, shakespeariano mesmo, uma coisa muito antiga, o inglês, ele levou dois anos para traduzir esse livro, traduziu três ou quatro livros, Mistério de Edwin Drude, e foi um grande escritor, campeão de vendas, inclusive, Nossos Filhos São Espíritos, é um livro que vendeu, a última contagem que eu tenho é de 2012, quer dizer, já faz 11 anos, tinha vendido 500 mil livros em 2012, então, se você levar em conta que mais ou menos cinco pessoas leem cada livro, você multiplica isso, é uma barbaridade, é o campeão de vendas dele, mas hoje em dia são três os campeões de venda dele, ou o mês é o Nossos Filhos São Espíritos, no mês seguinte é o livro dos autistas, autistas, né, o autismo é o primeiro colocado, e no outro mês é o Diversidade dos Carismas, porque ele funda também, ele organiza na casa dele um grupinho pequeno de mediunidade com médium, eram seis pessoas ao todo e ele o doutrinador, aí ele já tinha estudado a mediunidade, aquela coisa toda, mas ele não se envolvia com a mediunidade, ele não tinha nenhuma possibilidade, não era a praia dele, entendeu? A praia dele era escrever e doutrinar, então, ele recebia os espíritos e começou a escrever sobre os espíritos, no histórico os espíritos contaram, e fez tanto sucesso que ele teve que escrever quatro livros históricos e espíritos contaram, um atrás do outro, e assim foi a vida dele, subindo na escada da doutrina, e se tornando uma pessoa, ele não só não falava, fazia palestra, então, no momento, você está sabendo disso, né, Bruno, Débora, está passando até uma, passou uma palestra que ele fez em 1987, em 1967, ele fez uma palestra em Botucatu, junto com o Divaldo e a Sueli Calda Schubert, o Divaldo de manhã e ele, à tarde, a Sueli no dia seguinte de manhã, que só eu recebi um pendrive com esse vídeo, que ele falando, só ele, ele falou depois do Divaldo, ele falou duas horas e meia sem parar com os assuntos que ele levou, que era a mediunidade e tudo mais, e o programa está fazendo muito, fez muito sucesso, porque as pessoas, eu fiquei muito feliz porque eu gostaria, eu queria que as pessoas conhecessem o papai, como ele era, não o escritor, todo mundo conhece, porque todo mundo não, as pessoas que gostam dele, do estilo dele, leem os livros dele e sabem como é que ele é, mas eu queria que conhecessem a pessoa dele, ele tinha um bom humor muito grande, ele era muito engraçado às vezes, mas ele era muito sério e ele era muito, o que eu disse uma vez, ele era feroz quando ele defendia as coisas do Cristo e de Deus e da espiritualidade, então, ele se tornou somente um, assim, como escritor, ele foi realmente magnífico, agora, palestrante, ele não gostava de falar, ele disse que ele gostava de ouvir o barulho da caneta no papel. Ana, agora, dia 8, 8, me fala, se eu errar a data, tu me diz, 8, 7, mas creio que dia 8, de julho agora, desse mês que estamos, completou 10 anos do desencarno, do até logo, do nosso professor, 10 anos foi 2013, 10 anos, fez 10 anos, então, é algo que nós, todos, mesmo que não diretamente, por laços de sangue, mas pelos laços do espírito, temos que nos sentirmos alegres e felizes por tudo que nós recebemos e por todo o legado, aqui a Desi também colocou aqui antes, eu tenho os livros dele, Delícia de História, porque realmente, e o Marcos colocou depois, agora há pouco, Diálogo com as Sombras é um clássico, que realmente é uma das obras mais lidas e a serem estudadas de todas, aliás, todas são de um fundamento, de uma profundidade muito grande, mas algumas marcam mais, como a questão dos artigos, artistas, nossos filhos são espíritos, também, Diálogo com as Sombras, mas a gente não pode deixar de trazer, e esse é o ponto da alegria, por isso que eu te disse, deixa, fluir a intuição, a gente está procurando fazer um compacto, mas é muito interessante, é muito bacana, se a espiritualidade nos permitir, e da tua parte, também que quiser, outras vezes, a gente pode fazer outros compactos nesse sentido a respeito, com certeza, do nosso querido professor Hermínio, porque antes de sermos as pessoas que estamos aqui, vamos dizer assim, na frente de um computador, de uma tela, num centro espírita, realizando uma palestra, realizando um estudo, somos pessoas que temos uma história, e essa história, e essa história é uma base para muita coisa, para muita inspiração, para muita força de vontade que às vezes nos falta, e que nós nos inspiramos em quem admiramos, então eu tenho muito que te agradecer por essa nossa conversa, exatamente neste mês que se completa 10 anos. Eu tenho o maior prazer de falar do papai, porque é aquela história, as pessoas não conheceram ele, e ele foi uma alma muito querida por Deus, os grandes amigos dele foram Divaldo, foi Dr. Bezerra, Dr. Bezerra, ele não fazia nada quase sem a opinião do Dr. Bezerra, através do Divaldo, Divaldo então era um irmão para ele, foi lá em casa várias vezes, na reuniãozinha dele, e ele tinha grandes amigos espíritas, todos esses que já se foram, Herculano, Pires, Deolinda Morim, e todos esses grandes espíritas eram amigos dele, chegados, cada um no seu, na sua linha de pensamento, né, mas ele era, e Dona Ivone de Amaral Pereira, por exemplo, quando saiu o diálogo com as sombras, ela telefonou para ele, ela gostava muito dele, e ela recebia também o Dr. Bezerra para falar com ele, então ela telefonou para ele lá em casa um dia, e disse, Hermínio, ó, acabei de ler seu livro, o diálogo com as sombras, aí ele falou assim, ah, é, não me diga, e aí, o que você achou, e tudo, ela disse assim, ela disse para ele assim, foi o livro que Kardec não escreveu, foi como ela achou que devia classificar o livro dele, o livro que Kardec não escreveu, quer dizer, a perfeição, a intensidade, ou o bojo do que ele fez, ela achou que era digno de compará-lo com Kardec, e ele ficou, ele chorou no telefone. É, são muitas histórias, são muitas histórias, realmente, até o próprio, eu coloquei agora mesmo, o que o Marcos ainda comentou, eu diria que ninguém se forma como dialogador antes de estudar diálogo com a Somos. Muito obrigada. É, realmente, é uma profundidade muito grande, ainda outro dia, eu estava assistindo um programa de, que foi passado há oito anos atrás, da FEB TV, Livros que Iluminam, se não me engano, esse é o nome do programa, e ele tratava exatamente do diálogo com as sombras. Olha. Tamanha a importância dele, que realmente traz a questão da educação, naquela hora, da maneira de se portar, até a Nessi coloca que lindo livro, da questão que nos traz a disciplina e tudo mais. você mesmo relatou, esses espíritos espíritas de renome, vamos dizer assim, já mais elevados, eles só podem se achegar mais diretamente a alguém que também tenha esta base e este alcance. É, porque ele diz que não se chega a Deus a não ser pelo amor. então, no que ele é doutrinador ou dialogador, conforme queiram, apresenta-se um espírito desvairado, querendo bater nele, querendo agredi-lo através do médium, porque quando ele prepara o médium, dá os passos no médico, o espírito se apresenta. Tem um célebre, um célebre, os livros, como é que chama, a história que os espíritos contaram, tem N histórias, então, tem espíritos que chegam lá querendo bater nele, tem espíritos que chamam ele, que ofendem ele, que fazem tudo que ele, mas ele sempre, meu filho, vamos nos acalmar, deixa eu entender sua história direito, ah, você quer saber da minha vida? É, eu preciso saber da sua vida, senão como é que eu vou te ajudar? Eu não sei do que se trata, não fui eu que fui te procurar, foi você que veio me procurar, e eu quero te ajudar, mas eu preciso saber o que aconteceu. Tem uma história até muito interessante, várias histórias, muito lindas, 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 mas de qualquer forma, ele sempre foi aquela pessoa humana, tranquila, amiga, conselheira, sabe, que tratou os espíritos com a maior delicadeza, com a maior elegância de espírito, e ele cativava as pessoas, quantas e quantas pessoas ele passaram por ele, espíritos passaram por ele com problemas, porque há pessoas que amaram a um ponto de odiar a criatura amada, e ele chama isso de o amor que virou ódio, né, é um fenômeno que acontece, né, então, ele quer demonstrar que Deus não pune, que Deus ensina, entende? Que Deus, que há um lugar, um tempo para a gente se arrepender do que fez, e orações, etc., mas que a gente precisa também se perdoar para poder entrar num novo rumo, num novo caminho de aperfeiçoamento espiritual, e vai ter tempo para isso na eternidade, né, e a gente precisa se conciliar com os inimigos, etc., e tal, então, ele levou umas lambadas bem, bem levadas nessas sessões dele através do médium e das pessoas que estavam lá com ele, né, mas ele, o que ele fez para muita gente que procurou, muitos espíritos que procuraram foi, como diz o americano, life changing, né, mudou a vida espiritual dessas pessoas, né, elas pelo menos tiveram um rumo novo para seguir orientado por ele. E não apenas a esses espíritos, né, porque o movimento espírita também tem um dos seus divisores no professor Hermínio, né, nas obras trazidas pela espiritualidade através dele, isso é inegável a importância de tudo isso, mas eu gostaria de te pedir se possível aquelas que tu considera como importantes, curiosas ou engraçadas, as histórias, algumas colocações ou algumas histórias que tu pudesse nos relatar tanto da questão do pai quanto do pesquisador quanto do espírita Hermínio que te chamam a atenção. Olha, o papai é engraçado, ele era um homem tão fechado, ele era muito fechado, muito quieto, ele tinha a, acho que a coisa principal da vida dele era o livro, ele tinha que ler 24 horas por dia, impressionante, ele tinha uma interação com o livro tão grande que se ele tivesse sentado numa poltrona e botado o livro assim no colo, ele botava uma almofadinha para botar o livro em cima, era uma espécie de uma cuidado com o livro, entendeu? Ele era assim, ele tinha que estar lendo a todo momento, a não ser quando ele estava assim, com um pensamento, uma coisa que ele tinha que pensar a respeito, ele tinha redes espalhadas pela casa, no escritório dele, no quarto de dormir dele, no terraço do apartamento dele, tinha ganchos de redes penduradas, porque aí quando ele deitava lá, era a hora da meditação dele, a gente não perturbava, mas era muito interessante, por exemplo, Débora, um livro que ele escreveu que na minha pequena opinião é realmente um livro maravilhoso, ali tem tudo, do espiritismo, ali tem tudo, todas as coisas do espiritismo, que é Eu Sou Camille de Moulin, esse livro esgotou, lógico, e está sendo providenciado a reedição dele, mas nesse livro, por exemplo, ele dialoga com o Luciano dos Anjos, que era um grande jornalista, foi um escritor também, e foi um revolucionário da Revolução Francesa, e o papai tinha estudado muito o coronel Albert de Rochard, que introduziu os pastes magnéticos, não é? então, o papai estudou muito o coronel Albert de Rochard, e um outro senhor porto-riquenho chamado José Luiz Rodrigues, e eles dois, através deles dois, ele aprendeu a fazer os pastes magnéticos para poder conversar com os espíritos, e também fez, escreveu esse livro com o Luciano. Luciano, por exemplo, no dia que o Luciano ia lá em casa, foram 11 sessões que ele fez com o Luciano, em 1967, então, nos dias que o Luciano ia lá em casa, ele tinha todo um ritual, ele chegava do trabalho, da companhia, ele tomava banho, ele tomava um chá de camomila, com uma torradinha, ia deitar no quarto dele, num lençol branco, deitava, ficava meditando lá, mais ou menos das sete às oito horas, quando chegava oito horas o Luciano chegava, aí ele levantava, ia receber o Luciano, ia fazer, dar os passes no Luciano para ele entrar em transe, gravava tudo no gravador, palavra por palavra, você imagina depois transferir tudo do gravador para o teclado, 11 sessões, cada uma tinha 50 minutos, palavra por palavra, vírgula por vírgula, e ele escreve, ele faz isso, tudo, mas toda segunda-feira era aquele ritual, então ele foi assim um pai, quando nós já éramos maiores, ele foi um pai assim que deixou a gente fazer as coisas, mas quando a gente era jovem, ele foi o paizão, sabe? Eu tinha loucura por cavalo, nos Estados Unidos eu tinha sete, oito anos, então eu tinha loucura por cavalo, e Nova York é Nova York, você não vê cavalo em qualquer lugar, então tinha uns parquinhos que abriam no sábado e domingo para os pais levarem os filhos, papai todo sábado me levava quando dava aqueles pôneis puxados, depois eu aprendi a andar direito, meu irmão, por exemplo, gostava de ouvir barulho de trem, não sei porquê, ele comprou um trem elétrico para o Gilberto, mas trem elétrico assim, que tinha estação, sabe? Tinha lugar que parava, botava pedacinho de madeira dentro do trem, aquela história, a Marta era música, a Marta ouvia vitrola o dia inteiro, ele comprava, ela tinha três, quatro anos nos Estados Unidos, ele comprou uma vitrola para ela, vitrola, na época, e assim foi, nós fomos criados com, não com luxo nem nada, mas, ah, mas viveram nos Estados Unidos, sim, viveram nos Estados Unidos um apartamentinho desse tamanho, porque ele ganhava o dobro do que ele ganhava aqui, em dólar, só que tinha que pagar aluguel aqui, ele não tinha que pagar aluguel, então, só o aluguel levava metade do dinheiro dele, então, foi um apartamento de um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha, uma salinha de entrada, era tudo que nós cinco vivíamos lá, e eles dormiam numa sala de visita, num sofá, cama, cinco anos, mas, para nós, era tudo do bom e do melhor, entendeu? Tudo que a gente podia, eu frequentava uma escola pública, mas eu não ia com ninguém, ninguém me levava, não, ele me levou três dias na escola pública, andando comigo, mostrando coisas que era para eu identificando, e depois ele disse, minha filha, você tem que ir sozinha agora, eu tinha sete anos, era obrigatório entrar na escola em setembro com sete anos, eu cheguei lá em março, em fevereiro, eu não sabia falar nem português direito, quanto mais inglês, não sabia uma palavra de inglês, mas tive que me entrosando com as crianças, aprendendo para poder ir à escola, eu consegui aprender inglês para no primeiro dia útil de setembro ir para a escola, era obrigatório por lei, os pais que não mandavam, eles eram chamados à atenção. Então, ele era assim, ele era, quando a gente ficou um pouquinho mais adulto, um pouquinho mais adulto, crianças ainda, ele levava a gente todo, todo o primeiro domingo do mês, no metro Copacabana, no metro Copacabana, era um cinema, na Avenida Nacional de Copacabana, para o festival Tom e Jerry. Ele ria gargalhadas, mas era aquela festa, depois a gente ia comprar sorvete, então, ele era assim, o paizão, preocupava com a gente, o melhor colégio que ele podia pagar, todos estudamos em colégios católicos, todos, particulares, faculdades, nada faltava para nós, podia faltar para eles, ele é mamãe, mas para nós nada faltou, nada, ao contrário, sobrou, muito amor, muita emoção, sabe? Muita emoção. É, a gente, a gente percebe, sem contar o coração dele, que era desse tamanho. A gente percebe isso e, bom, né, lendo, lendo as obras também, a gente sente o esforço em trazer e ensinar da melhor forma, da forma mais correta, e acredito que todos nós que aqui estamos te ouvindo os teus relatos, né, Ana, não é, vamos dizer assim, a primeira vez, né, que nós conversamos a respeito desse assunto, mas é como se fosse a primeira vez e a emoção que eu sinto, assim como acredito que os outros que estão aqui nos assistindo e a espiritualidade presente também. É a mesma, como se fosse, vamos dizer assim, a primeira vez que se ouve e todos nós nos sentimos espiritualmente filhos, além de irmãos, né, que somos, mas também nos sentimos espiritualmente filhos. Verdade. E acredito que todos estes que nos sentimos filhos espiritualmente e alunos do professor também se chegam e passaram a se chegar até ti, né, Ana, como, vamos dizer assim, como aquele que busca a outra parte, né, vamos dizer assim, nosso amigo nos disse até logo, mas encontraram em ti a continuidade do professor, não é mesmo? o livro Nossos Filhos São Espíritos, né, que é o best-seller dele, desde que nasceu, foi o best-seller dele, começa com o meu nascimento, né, então ele tem uma, é o seu primeiro, ele foi o primeiro filho, ele foi o primeiro que se casou e eu fui a primeira neta, então ele começa a contar o meu nascimento e chega uma página, até eu tenho a primeira edição desse livro, então numa das páginas tem assim, no meio da página tem uma frase que ele disse que ele foi me olhar no berço e começou a sentir saudades do futuro, olha que coisa, saudades do futuro, aí eu fiquei, meu Deus do céu, quando eu li o livro da primeira vez, eu passei por cima dessa coisa, sabe, mas agora com a idade que eu estou e com tudo que eu sei dele e com tudo que eu vivi com ele, ele disse que seria, a saudade do futuro seria aquele dia quando eu não precisasse mais dele e da mamãe e saísse de casa e fosse viver a minha vida e sem eles, então que eles iam sentir muita minha falta e seria a saudade do futuro, eu achei lindo isso, ele era um, é emocionante, para mim é muito emocionante falar dele. Eu te entendo, bom, seguindo a, a intuição, vamos dizer assim, da espiritualidade, dentro das palavras todas, que tu acabou de nos colocar agora e já nos programando a um encerramento, dentro de instantes, vamos dizer assim, porque é uma conversa muito gostosa, está sendo maravilhoso, muito bom, mas é sempre bom deixar aquele gostinho de quero mais, né, para uma próxima, né, então... Tem muito mais. Exatamente, então eu gostaria de fazer uma leitura breve, porque acredito que faz todo sentido e aqueles que estão nos ouvindo também, acredito que vão sentir da mesma maneira, olha aqui, ó, nosso irmão aqui, Washington Bacelar, Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade, Salvador, Bahia. Ah, professor Hermínio não tem fronteiras nem no Brasil exterior nem na espiritualidade, mas nos diz aqui, Ana, o prefácio de O Livro dos Espíritos e eu acredito que faça todo sentido ao que tu esteja sentindo e a tudo que tu, de perto, teve a convivência nesses anos todos que Deus te permitiu aqui conviver aqui enquanto encarnada, com o professor Hermínio, né, que diz o seguinte, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao conserto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade a outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Lindo, maravilhoso. Isto, eu que agradeço, Dersi, pela oportunidade também, acredito que isto seja uma gota d'água do que é o professor Hermínio de Miranda, Hermínio Corrêa de Miranda, o pai que se dedicou o tempo inteiro para seguir os seus objetivos, as intuições que recebia e quando, vamos dizer assim, pelo que tu me colocou, se eu tiver errado, me corrija, quando às vezes haviam dúvidas, a tua mãe estava com aquele empurrãozinho, vamos lá, Hermínio, vamos lá, Hermínio, Hermínio de Miranda, o desgravador do invisível, com o olhar visível que teve para pesquisar e nos negar e para o infinito. Muito lindo, parabéns, muito bonito isso. É uma coisa, eu não vou falar muito mais, só dizer uma coisa. Fica à vontade, Ana. Há que se entender também que o papai é um espiritor muito antigo, muito antigo, eu estou falando assim do Egito de antigo, papai conviveu com Francisco de Assis, o papai foi Bernardo de Claraval, um padre que foi a única encarnação dele que ele fez à vontade da vovó, ele foi um dos maiores pregadores da igreja, ele foi Barnabé, ele foi Melanchthon, ele foi Robert Browning na Inglaterra, o pai do poeta Robert Browning Jr., então ele teve essas encarnações confirmadas pelo doutor Bezerra, por outros médiums, então ele era um espírito muito antigo, ele tinha muita experiência, ele tinha muito conhecimento, ele sofreu muito também, então ele tinha muita coisa para dar, principalmente, acho que a vida dele, se você disser assim, já me perguntaram isso várias vezes, eu respondo a mesma coisa, como você definiria seu pai? uma palavra só, amor, ele era todo amor, ele não tinha, nunca vi meu pai levantar o dedo, nem a voz, nada, jamais, a não ser que fosse uma injustiça muito grande, como uma vez em Caxambu, tinha umas charretes puxadas a cavalinhos, no parque, que ele frequentava muito, o parque das águas minerais em Caxambu, e um sol abrasador, e o homem que cuidava da charrete, o charreteiro lá, bateu num cavalo, porque o cavalo saiu um pouco, queria sair um pouco do sol, não, 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 ele foi lá, foi lá, defendeu o cavalo, ele disse que você não pode bater num animal, você não pode bater num animal, o animal é um bichinho de Deus, é uma criaturinha de Deus, ele ficava furioso com violência, entendeu, mas nunca tomou uma atitude assim, nunca, nunca vi meu pai gritar com ninguém, nunca vi uma, nunca ouvi uma briga do meu pai com a minha mãe, ah, mas isso não existe, existe, entre casais existe sim, mas nunca ouvi, então ele cuidava de nós, como se nós fôssemos, sabe, espíritos perfeitíssimos que nós não éramos, mas com tanto amor que não, não tem, não tem explicação mais. É, eu acredito, Ana, porque assim como todos aqui se sentem emocionados, eu também me emociono e me sinto sem palavras no momento, só tenho que respirar, senão a gente começa a chorar pela emoção que a gente sente e também gratidão à espiritualidade por tudo, por este reencontro da nossa amizade, que a sua espiritualidade explica e vermos, né, se a espiritualidade assim nos permite se encaixar de acordo com o teu tempo também, acredito que todos aqui também ficarão muito felizes e se for possível desenvolvemos uma vez ao mês uma série aqui do nosso professor Hermínio Miranda sobre a vida e a obra dele de uma forma em geral, porque há muito que nós conversávamos e ouvimos da tua parte e... Eu tenho muita história para contar. Então, está combinado, Ana, está combinado. Está bom. Faremos uma vez por mês isso, pessoal, acredito que que também vocês ficarão muito felizes com isso, porque é maravilhoso a gente poder beber direto da fonte, como se diz, a água, que é cristalina, que é pura e é muito... Como eu digo, é muita inspiração e é muita motivação para nós. Aqui, nosso irmão Washington já deu um retorno aqui. Ótima ideia, uma vez por mês. Estaremos aí, pessoal, trazendo esse carinho, esse amor e que nós possamos sempre agradecer a Deus por tudo, porque sem Ele não somos nada e a Ele devemos todo o amor, todo o carinho, que mais um retorno. Então, está confirmado. E eu te agradeço muito mais uma vez, Ana. Até, pessoal, nós tínhamos conversado eu e a Ana, nós faríamos no mês que vem, esse nosso encontro. Aí, Ana, uma amiga minha que estava agendada para hoje, eu e ela confundimos as datas. Eu confundi um dia ela com o outro. Eu sei que a gente não... Confundiu a anotação, foi passado, mas nos confundimos a anotação. E aí, eu pensei assim, mas por que no dia 5, que nós tínhamos pensado no mês que vem? Acho que sim. É. Aí, eu sei que eu acredito que eu vou ter um compromisso, então, eu pensei, mas por que será que não dá para a gente antecipar? Vou falar com a Ana. E encaixou exatamente o tempo direitinho, tudo deu certo. Para mim, esse horário é muito bom, porque eu moro numa casa, em Jacarepaguá, e eu tenho um vizinho dos fundos e tenho um vizinho de cada lado, mas é uma rua só de casas. Muito simpática a rua, muito gostoso. Mas, quando eu faço uma live de manhã que a pessoa precisa fazer de manhã qualquer coisa, eu tenho que botar um aviso na porta, a favor, não tocar a campainha, porque se tocar a campainha, faz aquele barulho horrível. Não, é uma... Tranquilo. É uma... Tranquilo. Pessoal, assim, tem o canal do Bruno Tavares, que é um grande amigo também, né, Ana? Até o Bruno que nos reapresentou aqui, né, Ana? Foi. E a Ana também tem um programa realizado pelo Bruno, que ela participa toda semana, né, Ana? É. Toda semana. Toda semana. Isso. E aqui nós vamos fazer uma vez ao mês e assim não sobrecarrega nem a Ana, não atrapalha o desenvolvimento que ela já faz do programa da Compruno. Aí fica coordenado assim de uma forma mais tranquila, acredito eu, né, Ana? Bem tranquilo. Seus programas, Débora, são assim sempre à noite ou tem horário? Isso, isso. Não, faremos assim uma vez por mês no sábado à noite. Ah, então tá ótimo. Perfeito. Pra mim tá excelente. Porque aí eu... Eu tenho três filhinhos de quatro patas, três patas, Já estão dormindo, botei todo mundo pra dormir, dois passarinhos, dois periquitinhos e uma rolinha. Aqui, o Washington nos fala aqui, desafio, será que há ligação entre encarnações do professor Ermini e seus livros? Bom, Washington, eu não vou pedir pra Ana desmembrar isto. Existe, definitivamente eu posso garantir a você. Um deles é o Eu Sou Camille de Moulin, que é esse livro que eu acho que é a pérola dele. Eu acho, eu, isso é meu... Então, se possível, Ana, aquilo que não, né, que a gente não pode desmembrar, o que, né, que faz parte do particular, quando se for citado em algum momento, né, tu nos avise, nós respeitamos, mas, se possível, já que aproveitando aqui a pergunta, deixa eu colocar novamente aqui do Washington, se possível, iniciamos por esta pérola, então, no mês que vem. O que que ele falou? A pergunta dele colocou aqui, será que existe, a ligação entre encarnações do Hermínio e seus livros? Tu nos confirmou que sim. E citou este livro que é uma pérola confirmando essa questão. Certo. Se possível, podemos começar por ele, se possível? Podemos começar por ele. Existe uma, inclusive, existe uma simetria histórica entre o personagem do livro, personagem não, a pessoa que ele foi na outra encarnação, que foi a encarnação anterior a essa, ele era da Inglaterra e ele foi o pai do poeta Robert Browning Jr., que foi considerado o maior poeta do século XIX na Inglaterra, casado com a Elizabeth Barrett Browning, que foi a maior poetisa da Inglaterra. Papai foi o Robert Browning Sr., pai do poeta, e chega nessa encarnação como aconteceu uma coisa que eu contei para ele que ele não sabia sobre essa história. Depois eu conto para vocês a história das minhas enxaquecas. Certo. Aqui, Adessi, me avisa, por favor. Pode deixar, Adessi, vou colocar lá no Face e vou procurar, sempre procuro colocar lá e vou estar colocando e vamos fazer uma vez por mês aqui o nosso momento com o Hermínio Miranda. Coloquemos aqui um título, um tema, mas vamos iniciar por essa questão aí. Vamos assim. É maravilhoso, maravilhoso. Eu já contei lá no Bruno também, mas eu vou contar para vocês, vocês vão ficar encantados. Muito, muito, muito bonito. E como ele descobriu é que foi muito interessante também. Mas ele tem várias vidas passadas, entendeu? E isso eu acho que contribuiu para fazer dele esse todo que ele é hoje, que ele foi hoje. Faz dez anos que ele morreu já. Pessoal, então, hoje não. Hoje é dia 22, a oito deste mês marcou os dez anos, uma década do desencarne do nosso professor Hermínio Miranda. Mas como diz aquele ditado, aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Exatamente. O amor não morre. O amor não morre. Para o amor não tem tempo. Então, a gente, é o que eu disse, a gente, ele dizia, a gente ama no presente. sempre no presente, você ama. Você, ah, eu amei, agora não ama. Não, não existe isso. O amor não morre. O amor é eterno. Ele pode virar ódio. De tanto amar, você pode virar ódio. É um amor que enlouqueceu. O que o papai chama o amor que enlouqueceu. Então, Ana, muito obrigado. Eu que agradeço. Como eu sempre te digo, eu sou muito grata, né, por essa nossa amizade, por esse carinho. E, Daniel. E, como diz, eu sempre procuro dizer e digo que nós temos que dizer àqueles que nós realmente amamos e que nos são caras ao coração, eu te amo muito. Eu já inventei um neologismo. amo ser. Amo ser. Eu boto pra todo mundo. Amo ser. Muito obrigado, pessoal. Também. Minha gratidão. Meu amor a todos vocês também. A toda a espiritualidade aqui que se encontra conosco. Aqueles que, posteriormente, estarão nos assistindo de forma gravada também. Nossa gratidão. A espiritualidade. A todos. Antes de nós encerrarmos, aliás, pra encerrarmos, eu gostaria de te pedir duas coisas. Uma, quando nós encerrarmos, tu me aguarda aqui no estúdio pra nós tocarmos uma última palavra. Mas eu queria te pedir que fizesse a nossa prece de encerramento. Deixar a tua forma, a tua maneira, a espiritualidade que te conduza. Por favor. Tá bom. Senhor, antes de mais nada, muito obrigada por essa oportunidade de conhecer pessoas novas, amorosas, interessadas, interessantes, muito queridas, já, do meu coração. por quê? Porque amam o meu pai. E quando eu digo amam, é no presente. Não tem passado pro amor. Não é isso? E agradecer a Débora por esse convite. Eu me sinto muito honrada. Eu costumo dizer que eu não sou nada. Quem era era o papai. Mas eu tenho um orgulho imenso disso. E uma gratidão a Deus imensa por isso. Falar sobre ele para quem queira ouvir é um prazer para mim. É uma alegria. É um presente. É uma dádiva. Então, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Agradeço a todos aqueles que participaram do programa de hoje. Me fizeram muito bem. Uma alegria muito grande. Eu vou dormir com os anjinhos hoje. Muito obrigada, Débora, por essa gentileza sua de me convidar. e eu estou sempre, estarei sempre à disposição com a graça de Deus. Muito agradecida mesmo. Deus seja louvado. E assim seja, pessoal. Então, pessoal, um forte abraço a todos. Que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.